Música Oi galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal E bem galera, hoje eu trago pra vocês uma coisa muito fera mesmo É, eu sei que eu tô trazendo muito Undertale aí de Android pra vocês Eu sei, eu sei, eu sei, mas eu sei também que vocês gostam, boa parte né Boa parte dos inscritos que eu tenho são por causa desses recentes e bem populares vídeos que eu ando postando de DroidTale E bem, em um desses vídeos que foi o mais recente, um dos bons inscritos que comentaram e dos bons comentaristas Me disponibilizou lá, me passou um link do Undertale completamente traduzido com sprites Bom, eu não joguei o jogo 100% pois eu achei um modo de fazer o gameplay E... Desculpa, minha garganta tá um pouco ruim É, e por isso eu só tô confiando na palavra dele de que é 100%, por quê? Porque é mesmo de sprites coloridos e é diferente do Undertale que eu mostrei pra vocês Então, é esse coraçãozinho aí que vocês estão vendo aí na tela E... Bem, é bem básico Eu vou abrir aqui ele Tá? O inscrito aí é o 1001Tutoriais, né? Vocês estão vendo aí o comentário dele na tela E aqui eu fui criado por Vinicius Freitas BR Se eu achar o link aí na internet É... Deixa eu baixar aqui Eu deixo na descrição também Se for um canal aí que pegou o link Ou se ele fez, não sei É... Vamos ver aqui Tá, esse daqui a gente já conhece Vou mostrar aqui pra vocês, ó Totalmente traduzido aqui de boa Tá telagando menos do que o outro Undertale E é bom que a posição da tela dele é só assim Então ajuda muito aqui no meu caso Aí que GB de boa E é muito fera Ó, eu vou andar aqui E agora vai ter spoiler, galera É... A única parte do jogo que eu cheguei a jogar mesmo foi até aqui Só que eu não vi tudo, né? Eu só vi aqui o comecinho do que ele fala E agora ele vai falar Ah, sim Olha, você não tem nada melhor pra fazer E aí ele vai falar os farinamentos Que eu não sei o que é direito Mas o que é importante Vocês veem que ele está colorido Então... Isso que é muito fera Deixe a pecar Bom, e se você quiser saber como pôr esses botões na tela Como se joga Undertale no Android Como pôr outro tipo de botão, sei lá Clique no card aí em cima E clique novamente Se aparecer novamente É... Tem dois vídeos aí ensinando a como você jogar E duas maneiras diferentes Um com Gameboard Com Gamepad Nossa, Gameboard não Gamepad com Game Keyboard Vejam aí qual é o melhor E qual é o mais ideal pra vocês E não se esqueçam De deixar o comentário aí Sobre alguma falha que você teve Ou se o APK te ajudou mesmo Que é muito importante aí pra mim Tá ajudando a vocês E tá respondendo aí o comentário Assim que possível Se vocês poderem jogar aí o jogo máximo possível Mais longe E veem que ele tá Completamente traduzido mesmo Comentem aí pra mim Que é muito importante Obrigado aí Galera Foi mal por qualquer bug de áudio Que tenha tido no vídeo aí Foi mal mesmo É porque eu tô testando Uma nova metodologia De gravar o áudio aqui Porque É... É o único jeito que eu tô achando Aqui pra eu tá gravando Anderterra pra vocês Que é o que eu quero fazer Mesmo que não esteja assim Muito atualizado, né Anderterra de 2014 Mas mesmo assim Eu quero estar fazendo Este gameplay aí pra vocês Ok Então é isso E falou Tchau 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 Tchau